Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha desse aspirador da Filco de 1300W que eu comprei. Eu tinha um outro aspirador da Britânia, ele acabou quebrando. Eu falo que ele se jogou da escada, né? Porque ele caiu da escada e quebrou todo. Então eu precisei comprar um outro pra mim não ficar sem. Então eu comprei esse daqui. É o que tava no melhor preço. Se eu tiver o link eu vou deixar ele aqui embaixo, se eu achar o link, né? Deixo aqui embaixo. Se eu não me engano foi 150 no site da Magazine Luiza. Com frete grátis, tá? Então esse aqui é o aspirador, veio nessa caixa aqui. Aqui tem todas as informações dele, ó. Que ele é dois em um, que tem essa parte aqui, essa aqui, ó. Que fica um aspirador portátil, né? De mão, pra você aspirar o carro, aspirar o sofá. E essa parte aqui pra você aspirar o chão. Tem o cabo. Capacidade de um litro, o bocal que ele gira. Esse aqui é bem interessante, meu outro não fazia isso. Mais informações. Esse aqui tem informações da nota. Ah, e o filtro é esse EPA, que é um filtro que dá pra... Ele retém as bactérias, poeira e dá pra lavar. Então esse aqui. Aqui é a caixinha dele, caixa pequena. Ó. Ó, caixinha pequena. Aqui vem os saquinhos que veio ele. Esse outro papelzinho aqui, ó. Com algumas informações. E o manual. Acho que é legal mostrar aqui o manual, ó. Aqui só algumas informações de encaixe e tudo. O que mais? E é isso. Bom, ele já tá aqui. Já deixei ele aqui na minha cozinha. É, montadinho, ó. Então ele é desse jeito aqui. Ó, parte do cabo. Parte do cabo, ele é assim. Bom de pegar. Tá. Tem, é... O funcionamento é... Igual os outros, que você tem que apertar aqui, ó. E encaixar. Aqui, ó. Assim. Tá vendo? O dele realmente é bem grande. Pode estar ligado ali. Ah, essa parte é legal, ó. Ele tem essa... Essa... Esse giro de 360, ó. Que é o que ele tava falando, vendo? Eu consigo dar a volta nele, ó. Girando. Não sei se dá pra ver. Opa. Quase quebra o negócio aqui, ó. Mas eu consigo girar ele. É muito bom pra você aspirar os cantos. Vê? Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Por exemplo, eu vou aspirar aqui embaixo. Então eu vou... Eu faço isso aqui, ó. E ele consegue entrar, tá vendo? Ó, aspirar esse canto. Ou aspirar esse outro canto. Consigo girar. Tá vendo? Muito legal. Aspirar debaixo da cadeira, ó. Consigo girar pra cá. Ou girar pra lá. E aí, pra ele ficar em pé, ele tem esse encaixe aqui embaixo, ó. Ele só fica em pé se ele encaixar aqui, tá vendo? Cadê? Cadê? Peraí, deixa eu tirar o fio. Ó, essa bolinha aqui. Gente, muito, muito, muito legal. Ah, uma outra coisa, ó. Quando eu vou aspirar ele... Tem essa parte mais dura. Quando eu vou aspirar ele só assim, por exemplo, se eu estiver usando ele na vertical, se eu descer em alguns momentos, né? Peraí. Ó, ele acaba descendo junto. Aí eu tenho que ir aqui e empurrar. Acredito que seja porque é novo. Ele tá mais durinho essa parte aqui da... Dessa junção. Mas, ok. Tá funcionando legal. Ah, o que mais? Deixa eu mostrar detalhadamente pra vocês aqui. Aqui no outro ponto. Então, pra você encaixar o cabo, tem aquela bolinha que você aperta e ele sai. Acho que a maioria desses vertical é assim. Tem o suporte aqui pra colocar o fio. Tem o outro suporte aqui pra pôr o fio aqui atrás. No final do vídeo, eu vou mostrar eu aspirando uma parte suja que eu tava... Que eu tinha juntado aqui pra vocês verem, tá? Aqui tá a parte da ventilação que sai. Botão liga e desliga. Outra parte de ventilação. Aqui, apertando esse botão aqui, eu consigo tirar o filtro. Já vou tirar pra mostrar pra vocês. Ah, deixa eu deixar ele encostado aqui. Ó, o filtro é assim. Tem um pouco de sujeira dentro. Ele é transparente, então facilita pra você, pra gente ver, né? Aqui tem a parte do bocão. Ele não vem aquela peça que você encaixa aqui pra aspirar sofá, sabe? Ele já tem... Já tá dentro aqui. Daqui a pouco eu já desmonto pra mostrar pra vocês. E aqui, o bocal dele com esses 360. E é isso. Ele montadinho, então, fica assim. Vou desmontar aqui as partes. Com peças desmontadas, ó. Então, esse aqui é a parte do carrinho, da rodinha, né? A gente tem a parte que você respira o chão. A parte de trás, ele é assim. Aqui é a parte de rotação, que eu falei pra vocês. A parte da rodinha. Aqui embaixo, ele é assim. Tá um pouquinho sujo, porque eu tava utilizando, tá? Ó, tem essa rodinha aqui, pequenininha. Igual o vizinho era o meu outro, tá? O meu outro também era assim. A parte de baixo. Aqui, ó, o encaixe que eu tava falando pra vocês, ó. Ele só fica de pé se ele encaixar desse jeito. Se não, se ele ficar solto, ele vai cair. Olha, ele até é duro, tá vendo? Porque acho que ele é novo, né? Mas, por exemplo, se eu tiver de pé e colocar ele assim, ele cai. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa parte aí. Essa partezinha encaixa aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. E aqui tem uma... Como se fosse uma ventosa. Uma pecinha que, quando é ligado, ele acaba subindo pra fazer a sucção. Quando é desligado, acaba descendo. O meu outro não tinha isso. E aí, o que acontece? Se tiver sujeira aqui dentro e você tirar esse bocal, ele acaba caindo sujeira, né? Aqui em cima, aquela parte que eu falei pra vocês do bocal que vem meio que acoplado. Então, eu puxo aqui, ó. E consigo tirar o bocal. Vou fazer dessa forma, ó. Acacho ele aqui. Aí, eu tenho um outro... Um aspirador portátil com um bocal grandão. Bom, a única coisa que eu senti falta aqui é aquele outro bocal com esse formato aqui, assim, ó. Formato mais redondinho que eu usava pra aspirar o sofá que meu outro tinha. Esse aqui não veio, só veio um assim. Mas, ok. E aí, pra fechar, só colocar aqui em cima. Puxar aqui a peça. Ó, acoplar. E fechar de novo. Aqui é a parte do filtro, ó. Espera aí. Não, só é difícil. Esse aqui é o filtro, que é a parte de dentro, né? É, esse aqui é o filtro. Tá sujinho, tinha limpado. Mas sempre que eu utilizo ele pra aspirar a casa, fica bem sujo. Então, eu sempre lavo. Então, cada utilização grande, né? Acabo lavando ele. O encaixe dele, tranquilo. De uma única forma. Fácil. E aqui, essa parte do motor. Aqui tem aquela telinha, aquela proteção, né? Pra não entrar em contato com a poeira. Botão. O meu outro tinha quebrado esse botão aqui. Essa pecinha. Então, é um tipo de aspirador, assim. É um valor incômodo. Eu tenho uma potência ok. Esse aqui é 1300 watts. O meu era de 1000. Mas, tem que tomar cuidado pra não cair, né? Pros lados. No caso, o meu tinha caído. Tinha quebrado essa parte aqui. Eu já tinha quebrado essa parte. Depois, ele quebrou a rodinha. Rodinha também é uma coisa mais sensível. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Cuidado. O meu outro durou, vai, quase uns oito anos. Esse aqui, espero que dure bastante tempo também. Desmaltado. Então, ele fica assim, ó. Junto àquela outra peça que tá ali. Que eu coloquei. E é isso, gente. Acho que eu devo ter falado tudo. Eu vou deixar aí um videozinho no final. Eu aspirando aqui a parte da sujeira. Gostei bastante dele. Recomendo e vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem quiser saber mais informações, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.